Essa briga é antiga, polêmica e piora muito, especialmente agora, nessa época de viagens do final do ano. O mal está lá sozinho, tranquilo, na rodovia, 120 km por hora, que é o limite regulamentar daquela via, quando lá de longe vem vindo um carro. Sou eu, Juliano. E eu estou a 130, 140, 150 km por hora, tanto faz. A única certeza que a gente tem é que eu estou acima do limite da velocidade daquela via. Aí eu percebo ele chegando, mas eu decido continuar na faixa da esquerda, porque afinal de contas eu estou no limite da lei, ele que se vire. Exatamente. E aí gera essa situação de irritação. Quem, afinal, tem a razão? Ele deve ou não ceder a ultrapassagem? O que diz a lei? Sim, o Código Nacional de Trânsito exige que eu dê passagem para o carro que vem mais rápido atrás de mim. Independente aí se o carro está um pouco ou muito acima do limite de velocidade da via. Afinal de contas, não é meu papel ser nem fiscal nem vigilante do trânsito. E a gente não tem ideia se o cara que está vindo atrás também não está numa emergência. Verdade. O inciso 4º do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro afirma Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda destinadas a ultrapassagem ao deslocamento de veículos de maior velocidade. Isso independentemente da velocidade máxima da via, tá? No Código 30, o CTB detalha como ceder a posição. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, primeiro, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Se o Mal, que está no limite máximo da velocidade regulamentar daquela via, não der ultrapassagem para o carro mais rápido que está vindo atrás, de acordo com a Polícia Federal, ele estará cometendo uma infração média apontada no artigo 198, deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Mas tem um outro lado também. É um erro muito grave do cara que está mais rápido vir lá de trás, dando farol alto, esperando que o carro da frente desapareça, sem ele ter que, no mínimo, tirar um pouquinho o pé do acelerador. Verdade. O carro mais rápido só pode solicitar ultrapassagem quando não houver tempo, espaço e segurança para o carro mais lento ceder. E se na minha impaciente de exigir a ultrapassagem eu grudar no carro da frente, aí eu estarei cometendo uma infração grave prevista no artigo 192. Deixar de guardar distância de segurança entre o meu veículo e os demais, seja para frente, seja para as laterais. E se eu decidir ultrapassar pela direita, a infração que eu estarei cometendo é a média que está prevista no artigo 199. A maioria dos desentendimentos acontece por erro de comunicação. O cara que está vindo de trás não pode ficar dando luz desde lá de trás. Também não pode colar no carro da frente. Também não pode obrigar o carro da frente a entrar no meio de dois caminhões, por exemplo, só para não perder um ou dois segundos de viagem. O item C do inciso décimo do artigo 29 aponta que, ao efetuar a ultrapassagem, o motorista precisa se certificar de que a faixa de trânsito que ele vai tomar esteja livre de uma extensão suficiente para que a sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário. Na verdade, todo motorista tem que ficar prestando atenção sempre no espelho, independente da velocidade que esteja, mesmo que esteja acima do limite da via, porque sempre pode vir alguém mais rápido pela esquerda. E, gente, um pedido de ultrapassagem é só um pedido de ultrapassagem. Não tem por que se sentir inferiorizado ou chateado porque alguém está vindo mais rápido atrás de você. E, aliás, se esse pedido de ultrapassagem veio de forma pouco educada, não fica nervoso, não revide. Nada de frenagem brusca para assustar o cara que está vindo atrás. Nada de você acelerar logo depois que você deu passagem para o cara à sua esquerda. Tudo isso é altamente irracional e pode acabar com a sua vida ou, talvez, ainda pior, com a de um terceiro que não tem nada a ver com o desentendimento entre você e o carro da frente. Uma dica aí. Se você ver que não tem como você dar passagem só mais à frente, dá a seta para a direita, porque aí você vai comunicar ao cara de trás que você tem intenção de deixar ele passar e você vai fazer isso assim que for possível. O respeito à faixa da esquerda é fundamental não só para a fluidez do trânsito, mas especialmente para deixar ele mais seguro. E, aliás, falando em segurança, especialmente nessa época de fim de ano das viagens, faça uma inspeção dos seus pneus. Procure por bolhas presentes, tanto na lateral interna quanto externa. Veja o nível de desgaste presente no Threadwear Indicator, TWI, aquela barrinha que fica ali entre os sulcos na banda de rodagem. Aliás, falando em banda de rodagem, veja que não tem nenhum objeto incrustado. Tudo isso pode ser feito com muita facilidade por um técnico em uma loja. Você pode aproveitar essa visita à loja também, já para verificar se o veículo está perfeitamente alinhado para não correr nenhum desgaste assimétrico dos seus pneus. E não se esqueça de calibrar seus pneus a cada 15 dias, especialmente antes de uma viagem longa. Com os pneus na pressão correta, você economiza combustível, evita desgaste e previne bolhas. Exatamente. Aliás, no fim desse vídeo a gente deixou indicado 4 links, 4 vídeos antigos que a gente gravou sobre esses conteúdos. Sobre bolhas, sobre alinhamento, sobre os indicadores de desgaste, TWI e WWI, e sobre aquaplanagem também, porque essa época chove bastante. Dirija com segurança e aproveite muito o final do ano. Tchau. 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 Tchau.